O curta-metragem As Minhocas encantou este educador. As pessoas que fizeram, os escritores, eu acho que é bem interessante, foi bastante criativo. O curta faz parte da mostra 5 minutinhos, que está associada à programação do 15º Festival Nacional 5 Minutos, que está sendo realizado no Centro de Cultura de Porto Seguro desde a última segunda-feira. O objetivo do evento é fomentar a política de audiovisual em todo o território nacional. Fizemos a mostra 5 minutinhos, que é voltada para criança e adolescente, para já abrir a cabeça dele para a questão do audiovisual, que é uma parte da cultura em que a gente precisa ver que é onde pode se retratar histórias. Mesmo nesse formato curtíssimo de 5 minutos, dá para aproveitar bastante essa nova metodologia de cultura audiovisual. A mostra competitiva traz 50 curtas de até 5 minutos, das mais diversas origens e gêneros. A programação acontece também em outros 10 municípios do interior da Bahia. Apesar de não acontecer oficinas e encontros aqui em Porto Seguro, o que na verdade o público quer é se surpreender com o que vai assistir. E olha, a casa está cheia. Despertando a eles um grandioso interesse para futuramente serem profissionais e terem uma visão melhor do mundo. São gráficos diferentes, gráficos novos que eles não têm o costume de ver e o Centro Cultural tem trazido isso para eles, nessa nossa realidade daqui de Porto Seguro. Quem ainda não foi conferir o festival tem a chance de participar. A entrada é franca e vai até o próximo sábado. A gente pode fazer um piquenique. O que vocês acham? Isso! Eu preparo uma torta de terra com micro-organismos. Aquela que vocês adoram!